A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Prefeitura de Itapes retomou nesta quinta-feira, 1º de setembro, o horário de verão para atendimento externo. Com a nova determinação, o horário de atendimento passa a ser das 8 da manhã até as 14 horas, sem fechar ao meio-dia. A mudança visa a economia para os cofres públicos, mas gera desconforto para muitos que precisam do atendimento externo da Prefeitura. Apesar da alteração, os serviços básicos e essenciais não são atingidos pela determinação e são mantidas dentro do horário normal de funcionamento.